Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o aplicativo Let's Walk. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a esse aplicativo, se ele realmente paga, se realmente você consegue fazer um dinheiro através dele, apenas aí caminhando, né, que é o que ele promete, você caminhar e você lucrar por estar andando. Então, pessoal, é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, tá? Porque eu tenho um mega alerta pra passar aqui pra vocês em relação ao Let's Walk, que ninguém está falando, tá? Pessoal, eu vou falar aqui pra vocês a minha opinião sincera. Bom, pessoal, eu conheci esse aplicativo, né, porque está aí meio que em alta esses aplicativos aí que estão pagando, né, pra você realizar algumas tarefas. Alguns joguinhos dizem que pagam, né, tem outros aí que são aplicativos de você fazer tarefas aí e diz que paga e esse daí, que também está em alta, é esse de andar, né, você andar e diz que paga pra você apenas caminhar. Eu me interessei, pessoal, por esses aplicativos, esses joguinhos aí, se porque eu estava buscando uma forma aí de fazer uma renda extra, né, porque eu estava aí, né, pessoal, trabalhando, né, com uma renda fixa, porém, o salário não é lá, essas coisas, então eu estava buscando uma forma de fazer uma renda extra por fora pra comprar algumas coisas que eu estava precisando. Enfim, eu vi esses aplicativos aí que estavam em alta e vi esse Let's Walk, que me chamou bastante atenção. Era um aplicativo ali que diz que pagava pra você andar e, pessoal, me interessei porque eu faço academia, né, então ando bastante todo dia ali na esteira, né, eu faço no mínimo aí 50 minutos de cardio na esteira. Então, ia ser interessante pra mim, né, eu estar utilizando e fazendo uma graninha, né, quem sabe fazer uma graninha se eles realmente pagassem. Eu resolvi baixar no celular, pessoal, e utilizei durante alguns dias. E, pessoal, eu venho dizer aqui pra vocês que pra mim não funcionou, tá? Eu atingi lá a meta que eles pediram e aí entrei na fila lá pra saque, né, e até hoje eu não recebi o meu dinheiro, isso já tem mais de meses, pessoal. Então, é um aplicativo assim que realmente não paga, eles pedem ali que você faça o cadastro, coloque dados seus, tome cuidado em relação a isso porque você pode explotar rastreando seu celular, roubando dados do seu celular, tá? Com esse negócio de rastreando você andando. Então, tome cuidado em relação a isso, pessoal, porque eu baixei, testei e realmente pra mim não funciona e pra várias outras pessoas também não. Só vocês verem aí vídeos de pessoas que postaram aí, vocês vão ver nos comentários pessoas dizendo que realmente não funciona, tá? Pessoal, eu busquei outra forma de fazer rima extra, tá? Eu deixei de usar esse aplicativo, né, do que não funcionava, tá? E é sobre isso que eu quero falar aqui pra vocês, porque com certeza vocês já estão falando, ah, você, existe algum aplicativo que paga? Existe outra forma aí de fazer um dinheiro? Pessoal, existe, tá? Eu conheci através de uma amiga o método de assistir vídeos que tem pagado super bem, pessoal. Eles pagam direitinho. Ela mostrou ali as provas de pagamento, eu falei que tava precisando fazer uma renda extra, ela falou que eles pagavam 50, 100, até 150 reais aí, dependendo do seu desempenho, pra você ver os vídeos. E muitas vezes a gente fica vendo vídeos no TikTok, em várias redes sociais aí, e não ganha nada, né? Então, seria muito interessante. Via as provas de pagamento, resolvi adquirir o método de vídeos. E, pessoal, essa estratégia tem funcionado super bem pra mim. Eu tô conseguindo fazer uma grana aí muito legal, tá? Realmente funciona, eles pagam certinho. E o melhor, eu consigo ver nas minhas horas vagas, porque eu tenho um emprego, né, pessoal? Mas, é, eu vejo nas minhas horas vagas, quando eu tô no horário de almoço, quando eu tô de folga, qualquer pessoa consegue estar vendo, eles mostram pra você que vídeos você tem que assistir, como você saca certinho, e você é pago corretamente, pessoal. Em apenas dois meses, eu fiz o valor de 2 mil reais. É um valor, assim, muito bom. Eu tô super feliz. Assim que eu efetuei o saque, pessoal, e caiu na minha conta, que eu juntei esse dinheiro pra poder sacar, eu gravei pra vocês, pra vocês verem que realmente paga certinho, que caiu o saldo corretamente ali na minha conta. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá? Vocês verem que não é print, ó, tá com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia pra ganhar uma renda extra. Vocês viram o saldo aí na minha conta, né, pessoal? Eu agradeci demais a minha amiga, e tô indicando, normalmente, pra quem tá pisando, quem tá desempregado, quem tá pisando de uma renda extra, vai te ajudar bastante esse método de vídeos. Pessoal, só deixo um alerta aqui pra vocês, em relação ao método, tomem cuidado onde vocês vão estar adquirindo. Se vocês estão pensando em adquirir, tá? Quer fazer uma graninha? Tomem cuidado, porque tem muitos sites lindanosos aí, tentando vender o método. Então, prestem atenção pra comprar somente no site oficial. E a minha amiga me passou o site certinho, porque eu também sou desconfiada pra comprar coisa na internet. Pessoal, eu tenho muito medo. Então, ela me passou o site oficial certinho. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, fixado aí o primeiro comentário, pra facilitar pra vocês, pra vocês não ter que ficar procurando. Foi esse site que eu comprei. Eu comprei ali pelo Pixen Coisa, de cinco anos chegou o acesso no meu e-mail. Tá? Já comecei ali a assistir, ver tudo o que eu precisava fazer, e comecei a alocar. E foi esse vídeo, pessoal. Espero que o meu vídeo tenha servido de alerta, em relação ao aplicativo Let's Walk, e que tenha servido aí de ajuda pra vocês, de alguma forma, mostrando que realmente funcionou pra mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda nos comentários, que eu posso estar respondendo. Fiquem todos com Deus, e até mais!